Aqui na Comunidade Solar do União, a arte está por toda parte e isso é resultado do trabalho do Musas, Museu de Street Art de Salvador, que você pode ler Júlio, Bigode e Prisky, que são os caras, os Musas. O que está acontecendo aí agora? Para, chegou um artista novo na comunidade, Isaac Oliveira, que abriu o ateliê aqui. O pessoal está fazendo barcos aqui com madeira reciclada para a criançada brincar. Tudo isso é essa semana que começou, a gente parou para descansar um pouco no carnaval, mas a gente estava acompanhando o cinema, cadê o cinema, cadê o folga, cadê o livro, cadê tudo. E Bigode, o brechó está rolando? Está rolando, a gente está fazendo uma liquidação, vendendo peças de dois e um real, tipo, com a coisa para fora aqui, todo mundo comprando lá. Acabou tudo, fechou o estoque. É, eu estou comendo em 60 reais. Mas eu sei que vocês não param mesmo. O que é que vocês estão já planejando para esse ano todo aí que vai acontecer? Inúmeras coisas, né, conseguir o nosso projetor, certo? Para a gente poder fazer cinema vários dias, não só um dia. A gente dá serigrafia, a gente quer colocar uma oficina de serigrafia aqui. Está gerando também uma renda para a gente, para outras pessoas. Continuar pintando, aumentando arte, cultura, fazendo eventos, assim, teatro. Estou convidando para vocês virem apresentar aqui, ser um programa ali, né? Ah, eu sei, eu sei. O teatro da comunidade, inaugurar a sede, a sede não, não é quando não é sede, o outro. Filial. A Sotterópolis aqui. A gente vai fazer um estúdio de Sotterópolis aqui na comunidade, para já ficar direto falando de tudo que acontece aqui. Está carregando esse matéria, esse peso todo. Está bacana. E me diga um negócio, esse trabalho de vocês, ele tem essa coisa com a comunidade, com as crianças da comunidade. Eu fico pensando sempre que você que está em casa, que é artista também, que é fotógrafo, que é ator, que é bailarino, que podia colar aqui com o pessoal do Musas, fazer uma oficina com a comunidade, fazer um curso, né? Como é que funciona isso? A gente chega aqui, bate na porta e diz, cheguei? Cheguei, quero fazer isso que faz. Basicamente, eu não estou aqui na Presidí. Três amigos nossos são b-boys, que fazem dança de rua, e estão afim mesmo de fazer oficina com as crianças aqui. Então, eles já vieram, já conversaram com a gente, vai ter oficina aqui de b-boy para a criançada. Não só a criançada, se os corotas não tiver a fim de dançar, vai estar para qualquer lugar. É aberto, é aberto. Você que é de outra comunidade, você também pode vir aqui no Solá do Hão, na comunidade Solá do Hão, que é um lugar lindo, com uma vestida incrível, e participar disso tudo e propor também. Porque tem uma coisa também de artista, né? Que fica meio reclamando, né? Uma coisa assim, não tem isso. Tem uma maneira, ah, porque não acontece nada em Salvador, porque estou esperando o edital, não sei o que. Eu acho que vocês... Tem uma casa, tem um espaço aberto para a exposição, com pauta aberta o ano todo, sábado, o dia de feriado. Tem madeira, ferramenta para produzir aqui. Tem espaço, né? Tem uma casa... Tem uma casa aí, tem um bloco acento hoje, posso estar aí aberto, pessoal. Tem uma criançaada para fazer interagir. E vocês, para criar juntos, pintar, se você gosta de grafitar, vem aqui, já grafita, já faz uma aula de street dance. Então, esse ano vai acontecer dois grandes encontros de grafite aqui, dois grandes encontros aqui, que a gente vai iniciar, né? Sim, no trâmite, está pintando os árvores, está pintando aquele grande painel que tem ali na entrada, no museu ali. Então, acho que muita coisa vai acontecer, muita coisa vai acontecer. Está sentando aí, está escrevendo, está mandando e-mail, lemando e-mail, mas a gente está já se armando, né? E é claro que vai acontecer muito mais se você pintar aqui também, para juntar com os meninos. E hoje, você vai ser inaugurado no grafite. Minha primeira vez. Fique à vontade. Onde eu quiser. Onde você quiser. Mas eu nunca fiz isso na minha vida. Agora se eu quiser com você, eu gosto de sair de famonte. Assim que louco, o Soterópolis ficou bem claro. Aqui é que eu vou fazer, ó. Aqui, ó. Pela branca aí, viu? Bom, então agora a minha estreia como grafiteiro aqui, o Soterópolis vai ficar marcado aqui na comunidade coladora. Pô, estreia aí que você, se quiser, é só vir, ó. Está aqui. Eu ia pintar aqui na comunidade do Salar do Réu. E você, Vânia? O que você tem para contar para a gente? O Soterópolis traz agora dicas retiradas da internet. É a hora do nosso quadro na rede.